Cerca de um mês atrás eu fiz um vídeo aqui no canal fazendo algumas especulações a respeito da verdade do caso Varginha. O que me chamou muita atenção foram alguns comentários de moradores da cidade que relataram que além daquelas testemunhas que já são conhecidas em documentários e mais documentários que nós temos internet afora é que outras pessoas também teriam avistado a criatura. Então o que eu decidi fazer foi o seguinte, liguei para um ufólogo que é amigo nosso, inclusive o Paulo Aníbal que já participou de outras matérias aqui mesmo no Fato Notícias para tirar essa dúvida, se ele tinha conhecimento de fato de outras testemunhas que eventualmente possam não ter se declarado abertamente como os outros fizeram. E o resultado dessa pesquisa vocês vão ver a seguir através de uma gravação telefônica que eu fiz com ele e vou soltar agora na íntegra para vocês. Olá Paulo, mais uma vez gostaria de agradecer a você por você estar atendendo aqui a nossa equipe de reportagem e uma satisfação muito grande a gente poder estar conversando. Em primeiro lugar eu gostaria de estar também lhe parabenizando recentemente pela sua participação no programa de carona com os OVNIs, que foi a hora que você disse pelo The History, muito legal, primeiramente parabéns. Obrigado, e eu que agradeço a você, as pessoas que querem dar nosso apoio, todo apoio, né? Com certeza. Paulo, o motivo desse meu contato com você, ele condiz ao seguinte, recentemente nós lançamos aqui no nosso canal no YouTube, no Fato Notícias, um vídeo intitulado de A Verdade sobre o Caso Varginha, onde pessoalmente eu faço algumas especulações e deixo bem claro que isso é um critério adotado por mim, apesar do título do vídeo, dizendo que algumas teorias da conspiração, melhor estilo arquivo X, né? E, para a minha surpresa, eu recebi alguns comentários, posso até te encaminhar depois, de pessoas que moram em Varginha, que eu achei bastante curioso, que disseram o seguinte, e falaram assim, olha, muitas outras pessoas testemunharam a criatura, assim também como as meninas, só que não tiveram coragem de vir a público e relatar isso oficialmente, como as três testemunhas do Caso as meninas na época fizeram, e os outros, e as outras pessoas envolvidas também, que nós temos conhecimento no caso. Você que é um profundo estudioso do caso, você que já esteve em Varginha por várias vezes, inclusive, esteve no local, você tem alguma informação, mesmo extraoficial, a respeito disso? Sim, eu tive contato com outras pessoas que realmente viram acontecimentos estranhos, e até mesmo um ser na região de Varginha, sim. Até mesmo uma pessoa que hoje é aposentada, que afirma que viu militares se envolvendo nessa questão, até o que ele acha que é uma captura. Isso bem depois dos ocorridos ou nas proximidades da data? Não, 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 não. Bem na época das datas. Bem na época, foi em janeiro de 1993. E essa testemunha que você disse que teve um contato com ela, Paulo, que é uma pessoa também, acredito eu, que mora em Varginha, os relatos físicos que ela pôde descrever da criatura são semelhantes ao que as três garotas na época viram também? Olha, quanto ao ser, ele mesmo não chegou a ver. Ele viu alguma coisa sendo manipulada por dois militares. certos fatos. Ele chegou, até acompanhar a uma certa distância, essa suposta captura. Paulo, existe ainda em cima do caso Varginha, alguns relatos que, alguns meses após o ocorrido, o próprio exército teria feito uma espécie de operação pente fino na região, onde ali no rio que percorre ali, a cidade, inclusive, eles teriam supostamente encontrado mais criaturas que estariam ao redor. Essa informação chegou até vocês, de alguma forma? Ela chegou a ser pesquisada? Você tem conhecimento em cima disso? Sim, sim, eu tenho uma informação muito semelhante, que, mais ou menos, bem próximo do local do evento dos fatos, numa área rural, o exército fez um tipo de pente fino numa região de... tipo, parece que é uma mata, um pasto. É um rio. Onde, perto de um rio, onde teria supostamente destroços desse objeto. Eu não sei até que ponto é verdade. Ah, não, sim, nós sabemos que muitas coisas, de fato, foi especulação. Era só que eu ouvi falar de uma senhora isso, sobre isso daí, mas ninguém tirou foto, ninguém falou nada. E, naquela época, tudo bem que tinha celular, tudo bem que era um negócio de hoje, mas ninguém retratou de qualquer forma. E, naquela época, se usava muito a câmera de filme. Exatamente, exatamente. Você acredita, em cima da questão toda, que muitas pessoas já conhecem o caso, inclusive, Paulo, a gente não precisa ficar repetindo aqui, você acredita que, se fosse nos dias de hoje, além de toda a tecnologia, que nós temos, por outro lado, nós temos também a informação, que ela chega muito mais rápida, não só pela internet, como os canais de TV a cabo. Então, hoje, você fala a respeito de OVNIs, discos voadores, seres extraterrestres, tem, inclusive, a molecada andando com figura dos aliens, nas roupas, nas camisetas, na mochila, etc. É muito mais popularizado que naquela época. Há já visto algumas testemunhas, como as próprias meninas que viram, na época, a gente viu um depoimento, inclusive, que elas disseram que estavam vendo o diabo. Não tinha aquele conhecimento mais aprofundado do que fosse. Hoje, se acontecesse o caso Varginha, não só com a tecnologia, mas sim com todo o conhecimento, digamos assim, cultural, unfológico, que acabou se espalhando. Seria muito, mas muito diferente, de fato? Sim, eu acredito que, vamos supor, 20 de janeiro de 2019. Se acontecesse o mesmo fato, eu tive a ver que uma vez teria fotografado, que foi filmado com seu celular. Sim. A informação ia ser guardada, ia logo vazar para a internet. Eu tive a ver que ser exatamente as três que, na época, e uma tinha celular na época. Mas, se as três, hoje em dia, muitas crianças de 10, às vezes, já têm celulares. Exato. Têm celulares. Eu te garanto que uma delas, por curiosidade, ou por divulgação da internet, teria fotografado chamado assim. Eu digo assim também, no aspecto, digamos que vamos colocar dessa forma, aspecto cultural. Seria mais absorvido, digamos. É que você vê que o YouTube, qualquer coisa estranha, que seja curiosa, o pessoal logo, agora, quer ser o primeiro a divulgar, a tentar ter o maior número de curtidas. Sim, sim, sim. Então, se eu não sei, se eu não ando, se eu tivesse um sensor de uma das perguntas, mas eu te garanto que, para ter essa curtição nas redes sociais, teriam retratado aqui. Agora, existe um caso. E quanto às testemunhas, Paulo, do hospital, que dizem que algumas enfermeiras vieram a... não a público, mas extraoficialmente fizeram comentários, pessoas que estavam no hospital. Você teve contato com essas pessoas, que supostamente teriam testemunhado algo no hospital? No hospital, tenho pouco contato. Inclusive, teve uma época que eu passei no meu hospital Manitas, onde teria ficado. E eu conversei com um enfermeiro que viu movimentação estranha, mas ele não viu esse suposto ser. E conversamos até com um médico que parece que se envolveu nisso, mas ele não quis entrar em mais detalhes. Mas ocorreu aquela questão... Claro, eu falo que houve um dia atípico, foi uma coisa muito estranha que ocorreu no hospital. Mas maiores detalhes eu não teria para te dar. Aquela questão, por exemplo, de que algumas aulas foram intermitadas no hospital... Porque, inclusive, eu descobri que nesse dia tinha caído uma tempestade muito forte em Vazenha, sabia? Sim, sim. E houve até mesmo algumas opulências nessa questão. O que eu acho que é um movimento estranho é militar no meio da noite isolar sete setores hospital onde o pessoal que trabalha lá não podia ir. Sim, foi algumas coisas assim também que nós tivemos... Mas ninguém documentou, ninguém fotografou, ninguém... Isso daí é apenas testemunhal, não há nenhuma evidência a mais. Ok, ok. Esse foi o grande complicador do caso de Vazenha. Mas ok, Paulo. Eu gostaria de agradecer pela sua participação conosco e o nosso espaço está aberto. Tá bom, então. Obrigado, boa noite a todos. Aliás, um abraço a todos. Ok. Bom, pessoal. Então, essas são as informações que nós temos através de um ufólogo especializado, que é o caso do Paulo Aníbal, que até hoje ainda pesquisa a fundo o caso. E conforme outras notícias forem surgindo, eu vou trazendo aqui para vocês, especialmente dentro do quadro Vídeo Mistério. É isso mesmo. Se você é novo no canal, nós temos outras matérias, incluindo ufologia, casos sobrenaturais e outros relatos espalhados Brasil e pelo exterior afora. Se você quiser conferir a playlist, eu estou disponibilizando exatamente agora aqui na descrição do vídeo. Combinado? Então a gente vai se falando, pessoal.